ela está aí nessa disputa final para ver quem vai ocupar o pódio e a gente torce muito para que a Alane seja então a próxima eliminada e não chegue a final, bom dia o Davi está muito emocionado ele acabou de entrar no carro está lá com os braços estendidos comemorando muito o Davi ele que tinha ganhado já 100 mil reais agora ganhou esse carro aí que deve ser uma bala também, esse carro aí custa mais de 50 mil reais Lucas Pazinho esse carro é caro menos de 65 mil reais esse carro não custa não custa não está lá beijando o carro conseguindo detalhe por detalhe muito bom, muito bom então nós temos no paredão no último paredão antes da final nós temos, está formado já já nós vamos botar a enquete aí um monte de coisa mas temos aí o casal Mateus e Isabel versus Alane que era o maior pesadelo da vida dela ela vai ter que enfrentar isso e acho que o grande ponto de interrogação agora é quem que a torcida do Davi vai querer eliminar porque tem uma frente da torcida do Davi que detesta a Isabel na verdade e aí nós vamos ver o que vai acontecer eu estou curioso eu acho que esse paredão eu acho que o pódio do Davi não está dado ainda a própria torcida do Davi pode ferrar o pódio do Davi isso é um movimento muito interessante que mostra que lá dentro é um jogo aqui fora é outro mas eu não duvido nada que a Isabel seja eliminada Lucas Pazin eu acho que vai ser muito importante a gente acompanhar também a movimentação do próprio Davi agora nessas próximas horas até a decisão até domingo porque o Davi faz movimentações que sinalizam quem ele quer que saia e essas movimentações acabam colocando a pessoa que está ali que ele quer que saia numa cilada então vamos ver o que ele vai fazer de repente ele pode tentar colocar a Alane numa cilada e não ter como ela se salvar agora se a Alane for esperta conseguir sair bem do Davi ela tem chance porque ela movimentou muito mais que a Isabel e a Isabel carrega um certo ranço da torcida do Davi como você falou desde o começo pela relação deles ali e tudo mais então acho que ainda não está definido mas eu acho que o Davi não vai cansar de trabalhar nem agora nem agora que ele já sabe que ele já está na final então ele vai trabalhar pelo pódio dele e nessa pode ser uma cilada para a Alane e ela tem que tomar cuidado para não cair como a Beatriz caiu numa cilada do Davi é verdade o Davi está muito feliz ele entrou foi muito engraçado que ele entrou depois da Alane a Alane estava jogada no chão na grama sintética assim ó nesse estado arrasada arrasada destruída chorando toda remelenta aí o Davi entrou assim ó só olhou para ela e continuou tá ligado entrou no quarto acordou o Mateus e a Isabel e está comemorando muito ele está amarradão ele está valorando como a gente aí ó imagina aí essa imagem aí ó puta que parra o Davi valoriza muito o... as amizades as amizades não o prêmio o prêmio o que eu acho que ele está corretíssimo e ali ele está emocionado acho que enfim a gente fica aqui acompanhando em real time né a gente não sabe a emoção das pessoas ali a Alane já se recolheu e meio que ninguém deu muita bola para ela não para a Isabel e o Mateus e o Davi mas cara interessante interessante já temos então o primeiro finalista eu ouso dizer que já temos dois finalistas consolidados Lucas Pazinho que é o Davi e que é o Mateus também acho que o Mateus não sai de jeito nenhum nesse parênto minha impressão e acho que a gente pode eu não sei se já tem uma enquetezinha aqui ó Davi é finalista quem você elimina no último paredão Alane Matheus ou Isabelle nós estamos com essa enquete aqui eu vou votar eu vou votar vai votar em quem vai na Alane né é quem você elimina Alane dá para votar duas vezes três quatro vezes dá para ficar votando na Alane não dá ó a Alane está com quase 70% aqui na nossa enquete acho que deu ruim para a Alane acho que vão fazer o pódio do Davi mesmo ele pediu Davi Isabel e Mateus nós vamos conversar muito sobre isso agora ele está chegando ali para conversar com a Alane deu um abraço na Alane Alane muito boa estava esperando por esse momento Pazinho estava 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 precisando desse desse carinho os dois ali que tiveram uma semana conturbada por conta da briga dele com a Beatriz mas o fair play é importante e a Alane deu um show sei que tem muito hater da Alane aqui nessa live inclusive conversando comigo aqui agora que isso mas a Alane ela deu um espetáculo Lucas Pazinho ela se esforçou ela já tinha morrido às três horas da manhã ela já tinha ido a óbito três horas da manhã mas está aí aguentou bastante aguentou bastante até Pazinho é a Alane acho que ela sabia ali ainda mais depois da saída da Beatriz que ela precisava dar o sangue dela nessa prova né se a melhor amiga dela saiu a chance dela sair era grande então ela realmente se esforçou foi no limite resistiu aí mas não deu né agora ela contar com o apoio da imensa torcida maravilhosa que ela tem uma torcida simpaticíssima né e aí e torcer para salvar ela é exato o nome da torcida dela podia ser os Wolfmeyers os Tabladers mas bom bom muito bom vamos vamos falar mais sobre isso já já a gente estava aqui acompanhando a prova nas últimas horas aqui foi tudo muito emocionante a prova que começou com o Matheus vomitando passando mal menos de duas horas da prova ele passou mal aí depois um pouco mais cedo hoje a Isabelle desistiu também mas vamos falar sobre tudo isso mas antes nós vamos é não vamos falar sobre isso agora pode ser pode ser pode ser pode ser pode ser o Matheus ficou bem abatido na prova e lamentou dizendo que a prova não era para ele porque a prova girava ficava girando ali o tempo todo daí ele vomitou o negócio todo todo o negócio assim impressionante aí depois de três horas e vinte a Isabelle foi a segunda eliminada ela deixou a prova passando muito mal também o Matheus contou para a Isabelle que está com ranço de si mesmo depois da derrota da prova porque a S10 é um dos sonhos de garoto do campo a Isabelle falou que também está mal por ter perdido a chance de ir para a final aí ainda na prova o Davi questionou algumas vezes quanto tempo a Alane ainda aguentava e disse que o carro combinava mais com ele a Alane negou e disse que combina mais com ela já que é uma mulher grande e precisa de um carro grande daí a prova inclusive foi interrompida durante a manhã porque tinha dado um problema na traquitana da Alane aí ela teve que ir para onde a Isabelle estava antes pelo menos não botaram no Matheus que estava todo vomitado né Opa pelo menos olha eu apostava muito no Matheus nessa prova a gente tem visto o Matheus se dar muito bem nas provas e eu apostava mas eu sabia que não seria uma prova fácil porque eu acho que de resistência os quatro ali queriam muito estavam muito decididos a isso né então o Matheus deu um azar ali passou mal a Isabelle também foram viver o amor deles lá na casa e aí a gente teve essa decisão aí mas é o que você falou Chico o Matheus está muito garantido nesse pódio né acho que não tem chance dele aí porque a briga não vai ser com ele assim e eu até me surpreendo porque de um tempo para cá o Matheus a gente já apostava ele como finalista mas no começo né até o meio assim era difícil dizer que o Matheus seria um dos finalistas ele era muito planta ali por alguma interpretação de alguns né acho que depois que ele foi ganhando um carisma acho que depois da saída da Deniziane a coisa desenhou muito melhor para ele né o Matheus garante essa vaga aí quase na final aí por isso por ele acho que a saída da Deniziane contribuiu bastante para isso e aí tudo que ele foi fazendo depois concordo concordo plenamente acho que o Matheus de certa maneira eu acho que nessa reta final ele conseguiu aparecer mais e acho que o jogo no final das contas é qual história você conta e acho que ele contou uma história aí tanto das idas e vindas com o Davi da relação com a Beatriz e com a Alane e depois essa história com a Isabelle eu acho que ele tem uma história sólida aí falando sobre o Paredão especificamente eu gostaria de fazer uma defesa aqui do porquê que a Alane merece ficar mais do que a Isabelle eu acho que a Alane trabalhou muito mais do que a Isabelle ao longo de toda a temporada e acho até que por tudo que as fadas fizeram ali especificamente Deniziane Beatriz e Alane eu acho que seria uma injustiça ser uma das representantes desse importante trio não chegar na final assim eu acho que a Alane ela não teve bola perdida com a Alane ela muitas vezes até ela queria ter se exposto mais eu via muita briga por exemplo da Beatriz com a Fernanda que a Alane ficava num canto assim ó esperando a hora dela de entrar em cena e aí eu acho que ela pecou por não ter entrado muitas vezes ela não entrou e todas as vezes que ela brigou foi muito legal aquela briga do Chora Bonequinha outros momentos e daí eu acho que faltou ela se expor um pouquinho mais nesse sentido mas ela sempre teve ali muito atenta muito jogando com o público tentando enganar o público de alguma maneira o que eu acho sempre muito muito válido então eu gosto do jogo da Alane que também cometeu alguns erros acho que ela também exagerou nas tintas em algumas questões chamavam ela de esvaziadora de pauta sei lá o que mas eu vejo na Alane mais valor e mais merecimento de conquistar ali um terceiro lugar do que a Isabelle que é também uma boa participante fez um jogo muito discreto foi lá para mostrar a carreira dela e para mostrar a cultura dela ela foi lá muito consciente ela entrou mais consciente sobre a a persona midiática dela do que todos os camarotes ela em nenhum momento ela trepidou ela todas as decisões que ela tomava lá dentro era pensando no que ela estava representando do ponto de vista cultural e do ponto de vista da carreira dela isso ela deu aula para todos os camarotes mas que bom que os camarotes não foram tão bem sucedidos nisso quanto ela senão o programa ia ser um saco né então eu e essa reta final da Isabelle eu achei muito interessante porque essa questão com o Matheus meio que criou ali uma rachadura nessa armadura que ela criou e a gente pôde ver um pouco mais dela aí já era tarde demais aí se isso tivesse acontecido talvez no primeiro mês acho que isso meio que deu uma balançada foi interessante tanto isso quanto a relação de idas e vindas também dela com o Davi qual a sua opinião Lucas Paz eu vou fazer um contraponto aí a sua opinião Chico porque eu acho que da forma que você admira que a Alane trabalhou muito para enganar o público eu acho que é justamente por isso que ela não tem que chegar na final porque eu acho que a gente não conseguiu conhecer de verdade quem é a Alane ela trabalhou muito para enganar o público ela trabalhou muito para ser um personagem durante toda a temporada não vou dizer que a Alane não rendeu porque não dá para dizer ela esteve em várias histórias ela trabalhou realmente ali para poder merecer um destaque o tempo de tela que ela tanto queria mas eu acho que ela ficou muito presa nisso ela estava muito presa nesse tempo de tela muito presa em aparecer muito presa em atuar eu acho que o Big Brother é para a gente conhecer um pouco realmente como é a pessoa sabe e nesse ponto acho que a Isabelle se mostrou um pouco mais a Isabelle pareceu ser planta pareceu em alguns momentos não está interessada no jogo mas para mim ela sempre manteve a mesma linha do início ao fim de interesse no jogo ela não foi influenciada por ninguém ela teve que aguentar ali pressão do Davi o tempo todo pressão de estar num grupo e fez questão de jogar sozinha eu acho que ela entrou com uma linha ali que a gente viu a Isabelle jogando sozinha por muito tempo é claro que ela era próxima do Davi depois se aproximou do grupo em algum momento ela foi com o grupo mas era muito mais os grupos tentando se encaixar a Isabelle do que ela a um grupo isso mostra para mim muita personalidade autenticidade eu acho que a Isabelle foi muito mais autêntica do que a Alane a Alane tentou muito mais se encaixar em situações para que ela fosse o destaque do que mostrasse realmente quem ela é eu não conheço quem é a Alane a Alane que eu vi é uma Alane falsa que fez de tudo para poder ganhar público ganhar cliques vamos dizer assim ganhar audiência e aí eu não quero que ela chegue a essa pessoa na final esse personagem na final porque eu me sinto enganado eu não quero colocar alguém que tentou me enganar o tempo todo na final acho que ela é merecedora de chegar até onde ela chegou porque ela tinha história a gente precisa de entretenimento aí no programa mas agora a final não a final é quem você se identifica e eu acho que é difícil se identificar com a Alane porque ela foi falsa no jogo ela foi um personagem no jogo esse personagem precisa acabar agora para mim esse personagem precisa acabar gostei palavras fortes adorei o Pazinho a única coisa que eu acho que todo argumento é show demais eu só acho que a gente conheceu tão pouco a verdadeira Alane quanto a verdadeira Isabelle as duas estavam numa casca de proteção muito forte e aí até eu acho que a Alane se expôs um pouco mais nesse sentido do que a Isabelle que foi sabe com um distanciamento gigantesco o tempo todo mas entendo o seu ponto e concordo com tudo o Pazinho já já nós vamos falar das coisas